Esse rap é pra branco, pra preto, pra pardo Eu não sou Leandro, mas eu troco Leonardo E fazer isso aqui é o que eu desejo Almejo é uma dupla Não estamos falando de sertanejo Nem do João do Sul Essa é minha culpa Vim com meus parceiros Falaram na cultura O que é de rua também tá na galeria Batalha sempre ao meio da vermelha Eu gostei do seu beatbox Não lembram do hip hop Mas eu fazendo igual o hip hop Surpreendendo e esse é o embate Não é artificial igual o sangue de chocolate Quem vem de cinema entende Fazendo rap e vem da mente Viu que bola sem lente Que é plantada essa rima improvisada Agora é sua hora, então solta sua rajada Vou mandando a minha rima E fico nervoso Mandar uma rima Isso é matabuloso Olha só Segue no estalo Eu vou mandando Um improvisado Sim Nesse jeito Na batida Desse jeito Que eu mando a minha rima Eu sei que falei Rima três vezes Mas eu falei de novo Agora são quatro vezes Eu continuo E favorável Mas você tá ligado Que você tá com mais favorável Que foi do meu lado Olha só Eu sei que eu bloquei Mas não dá nada Eu não parei Eu continuei Sim Nesse beat pesado Eu vou mandando O improvisado Ai Ae Thank you Thank you Thank you Ae Thank you